Vamos ver o nosso Olak para ver se ele está vendo alguma coisa. Olha eles ali, olha nossos amiguinhos ali, é agora que o show vai pegar, o show vai começar, já já lhe apita, aguardar. Veio 275, 25 mils, 21,000. Engaging, rig 29, 11 o'clock, low. Falcon, 1-2, Falcon, 1-1, engage. Veio 275, 20 mils, 20,000. Falcon, 1-1, engaging. Veio 275, 20 mils. 2, Wilco, 2, Fox 3, Long, 1, Fox 3, Medium, 2, Pitbull, 1, Pitbull. 1, Fox 3, Corp. 1, Pitbull. 1, Fox 2. Pegue, 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 pe Pegou? 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 Tá descendo. Pegou? Olha lá, virou fumaça. A pança. Aqui estão diversos grupos. Bandit mais perto de 250, 10 miles, 8000. Pai do céu. Ah, te mando para o céu agora. Esse é meu. Não quer ser derrubado não. Pera aí. 2, Fox 3 Medium. 1, Fox 3 Corp 1 Pitbull. 2 Pitbull. Pera aí que ele é meu. Pera aí que ele é meu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.